Para vocês... Amanhã não sei... Fecho os olhos para te ver Sei que assim consigo Olhar e esquecer o que estás a fazer Quando mente... Vais e vens Tudo bem Sorris quando volta Pegas na mão E pedes perdão Por não estares Ao meu lado Que a noite Chega A noite Cai Santo Estás A meu lado E quando amanhã Vocês Hoje Hoje sei que também errei Quando tu Quando tu não estavas E em vez de esperar Fui para outro lugar Fui para outro lugar A procurar Eu só não sei Onde foi que errei Enquanto aqui estavas Terei sido inseguro Terei sido duro contigo Não consigo Não consigo Não consigo E a noite Chega Chega A noite Chega E vocês Terei 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 Não vais baixar Sem tu estar exa do lado E quando a manhã acordar Tu não vais matar Eu disse todos Próxima música, eu vejo se fosse fechada